E aí pessoal, beleza? Primeiramente, calabração especial, todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil Estou aqui dando aquela passeadinha com o Barãozinho, hoje de manhã, choveu bastante E é o seguinte gente, ontem aconteceu um lance muito legal, mas triste ao mesmo tempo, sabe? Porque teve um rapaz que me chamou para ir lá na casa dele, para me olhar a respeito do cachorro, né? Estava tendo alguns problemas, o cachorro estava bem valente, estava querendo morder até eles lá dentro da casa Não vou falar a raça, nem nada do tipo, né? Porque tem gente que infelizmente, quando fala, já critica a raça, né? E às vezes o cachorro nem é pertencente à raça, nem nada do tipo, e dá aqueles problemas Então o que acontece? Ele me chamou para ir lá na casa dele Peguei folhar, para ver o que estava acontecendo Olha os cachorros soltos lá na rua, olha o tamanho dos cachorros Lá em cima, cachorro grande Isso é complicado Cachorro partindo para cima de nós, o Barão já viu E eles também viram, estava parado olhando para cá É complicado esse cachorro solto Igual eu estava falando, eu peguei folhar na casa dele Para a gente ver o que estava rolando, o que estava acontecendo, né? Por que esse cachorro estava tão bravo, valente, querendo morder Depois eu vou tentar, vendo com o rapaz aqui, ó Desgalpão, ver se ele me arruma a chave Se ele arruma a chave daqui, nós vamos treinar os cachorros aqui dentro Olha o tamanho disso aqui, olha Olha Esse aqui é onde vai ser o depósito, né? Da conceito, material de construções aqui em Francisco Sá Então o que acontece, eu fui na casa dele Cheguei lá, o cachorro já estava daquele jeito Ele estava na corrente Querendo morder mesmo, estava bem valente É lógico que ele vai querer me morder, né? Porque o cachorro não me conhece Aí eu perguntei a ele Eu falei assim, esse cachorro fica muito tempo preso na corrente? Ele falou assim, tem que ficar preso Porque se soltar ele, ele não morde nós Eu falei assim, você passeia com ele? Ele falou assim, passeia A gente sai com ele, a gente passeia Só que a gente não sai muito com ele Porque ele é muito forte Então quando sai, ele arrasta muito Ele avança nas pessoas E é complicado Então a gente só sai com ele só à noite Aí eu peguei e falei com ele o seguinte Falei assim, moço, bora pegar esse cachorro E a gente vai passear com ele agora, de dia Aí ele falou comigo Moço, primeiro, se você chegar lá perto desse cachorro Esse cachorro vai te morder Eu falei, moço, estou com um cambão Não tem problema não Ele falou assim, esse ferrinho Esse ferrinho não aguenta não, moço Esse ferrinho é que você põe esse ferrinho no pescoço dele Você vai dobrar e isso aí vai te pegar Ele falou, lascou, cachorro bruto é isso Aí eu peguei, cheguei e fui pôr o cambão Rapaz, o cachorro mordeu esse ferrinho Grudou a cordinha E o moço, né, ficou olhando Ele falou assim, moço, falei que você é esse cachorro aí Vai te morder Eu falei, não, moço, pode ficar tranquilo Aí eu consegui laçar ele, né Ajustei o cambãozinho Virei o cambão pelo lado da corrente Tirei ele da corrente Levei ele para passear Tirei ele lá de dentro, né Aí ele pegou e veio junto Na hora que saiu na rua O cachorro já ficou arrastando Ficou arrastando Só que eu fiquei com a corrente e com o cambão junto Porque só no cambãozinho é ruim, entendeu Então eu coloquei ele na corrente e no cambão Passeamos com ele Na hora que ele via as pessoas Eu ficava todo assim, sabe Encarando as pessoas assim E eu dava um trancãozinho assim de lado E a gente passeou bastante Rodamos e tal E toda hora eu pegava no cachorro, né Fazia um carinho no cachorro E o cachorro aceitou Ele não quis me morder Aí ele pegou e ficou falando comigo Ele falou, moço Nem eu tenho coragem de fazer isso De sair com esse cachorro desse jeito E colocar a mão nele, né Aí ele perguntando Como que eu fazia para pegar no cachorro dessa forma Eu falei, moço, é só você fazer o que eu estou fazendo Manda fazer um cambãozinho desse Usa junto da corrente Sai que não tem problema nenhum Porque assim é bom Que dá para poder fazer o manejo Igual eu estava falando com ele A respeito dos vídeos, né Aí ele pegou e até falou Que assiste de vez em quando Mas ele tem medo Foi, Barão Fica de boa Bom dia Não é, moço Pode passar Tá da guia E aí, chefe Bom dia Indo para o trampo É, ela é de boa Ela é tranquila Ficou com medo de Barão Barão Olha para o pouco essa cara, não, moço Senta aí Sossega Então, gente É o seguinte Aí ele pegou e falou Não, moço Mas eu vi lá a respeito Do cambão Mas o cambão Eu achei que você só usava No chouchou Eu peguei e falei Moço, independente da raça Pode usar de qualquer raça Tem que saber usar Não pode apertar muito Vem, Barão Vamos parar para ele um pouquinho Não pode apertar muito a corda Não pode dar trancão forte no cachorro Mas pode puxar Tem que segurar Igual aqui Está andando com o cachorro aqui Está arrastando Agora ele está olhando alguma coisa ali Está arrastando aqui um pouquinho Você só faz isso aqui Dá um trancãozinho Para ele ficar mais de boa Entendeu? Aí você vai andando com o cachorro Você vai controlando Certo? Aqui, Barão Ele está usando uma guia Longa Né? E a guia longa Dá mais espaço Para ele ir para lá E para cá No caso lá do cão A gente estava usando O cambão Então é uma questão Que ele fica Mais limitado Entendeu? Então fica assim Sempre esticado Porque o cambão Pega daqui para lá Né? Então a gente andou com o cão E o cachorro queria mijar em tudo Marcando tudo No meio da rua E tudo Marcando poste Querem pegar os cachorros na rua Toda hora que eu queria pegar os cachorros Eu dava um trancãozinho Né? Beleza Puxava ele Aí depois que eu vi Que ele já tinha mijado bastante Que ele já tinha marcado bastante Aí sim eu comecei a corrigir um pouco Por quê? Eu logo de início Eu não quis ir corrigindo ele não Porque o cachorro Deu para ver Que eu estava ansioso Que eu estava estressado E estava gente Tendo essa atitude De querer morder Eles Porque o cachorro Ele não faz as necessidades Onde ele fica Entendeu? Ele não faz Eu cheguei lá Eu vi que estava tudo limpinho Aí eu falei com ele Eu falei com ele assim Ô moço Aqui está tudo limpinho Você é bom aqui Que o cachorro Deixa você limpar Né? Ele pegou e falou Deixa limpar Você é doido Esse cachorro Ele fica segurando aí Ele não faz aí não Aí tem que tirar ele daí Para ele poder fazer as necessidades Eu peguei e falei com ele Ué mas Você está permitindo Que você vá lá pegar ele Para poder levar ele Para fazer as necessidades Então o cachorro É fácil de mexer Aí ele falou Não Ele até que é De boa sim Para poder mexer Mas se vacila Ele morde Ele morde Eu falei Pois é Mas ele morde É antes de ele fazer as necessidades Não é? Ele fica rosnando Fica querendo morder Ele falou assim É Eu peguei e falei Pois é Isso aí é simplesmente Que o cachorro está segurando Não é que o cachorro é bravo Não é que o cachorro é valente É porque ele estava querendo Dar o cachorro para os outros Eu peguei e falei com ele O seguinte Não fica saindo com o cachorro Só de noite não Pega o cachorro Sai com o cachorro durante o dia Para o cachorro ver gente Aí ele falou Moço mas não vai dar certo Porque o cachorro vai me arrastar Esse cachorro vai morder os outros Eu falei Então tá bom Se você não está tendo confiança Em sair com o cão Faz o seguinte Compra o enforcador Para colocar nele Porque colocando o enforcador no cachorro Arrancou a focinheira Esfregou Lá na pedra E arrancou a focinheira Ei dia Vem cá barão Deixa eu colocar aqui Esfrega de novo não Aí eu peguei e falei com ele Falei com ele Dá um jeitinho Sai com o cachorro durante o dia Para poder passear Para ele ver mais gente Para ele ir acostumando Aí ele falou Que não tem confiança De sair de dia com o cachorro assim Porque o cachorro vai morder os outros E arrasta muito Falei não Tranquilo Porque o cachorro estava usando Coleira Então a coleira permite Que o cachorro arrasta mais Aí eu falei com ele Compre o enforcador Põe no cachorro E coloca mais em cima Assim Para você ter mais controle Aí ele falou Moço como que eu vou colocar O enforcador nesse cachorro Se eu levar a mão O cachorro vai morder Falei ué calma Primeiro sai com ele Deixa ele ficar mais de boa Se você está arrastando muito Fica próximo A porta da rua Arruma um lugar Não acho que dá Para você amarrar o cachorro Né Uma corrente Por exemplo Ou então a corda Coloca aqui E marra em alguma coisa E fica segurando a corda Para o cachorro entender Que você está segurando ele Mas na verdade Você só está guiando ele aqui Mas na verdade Ele está Amarrado na corda Em algum lugar Aí ele não tem problema Quando ele estiver mais de boa Mais tranquilo Permitir que você Fique pegando nele Leva um petisco Ele falou Moço não tem dinheiro Comprando petisco Não Petisco é caro Ele falou Leva ração Então Leva frango Leva alguma coisa Que dá para poder Dar para o cachorro Aí ele Ah tá Tranquilo Eu vou fazer isso Eu vou amarrar ele Porque assim Eu consigo segurar Eu falei Ah então tá Tranquilo Então faz isso E a gente vai ver Como vai ser O resultado Ao longo do tempo Porque isso aí Não é da noite Para o dia Aí beleza Ele pegou E foi lá em casa De noite Ontem Eu fui lá cedo A gente saiu com o cachorro E ele foi lá em casa De noite com o cachorro Eu fiquei besta Porque eu fui cedo Na casa dele E a gente saiu Com o cachorro E ele pegou E foi lá em casa De noite com o cachorro Eu fiquei pensando Caramba Aí ele falou Nossa o cachorro Não sei o que você fez Com o cachorro Mas o cachorro Tá mansinho Eu falei Eu não fiz nada O cachorro só precisava Sair Precisava ter contato Precisava ver Mais gente E eu peguei No cachorro Durante várias vezes Você fez aquele lance Que eu falei com você Sair Deixar ele de boa E tal Aí ele falou Moço eu tava com medo De sair com esse cachorro Na rua Porque ele tava Arrastando muito Mas depois que eu percebi Realmente era isso Ele tava muito ansioso É que ele queria Fazer as necessidades Então essa questão De ele querer Fazer as necessidades Fazia ele Ficar agitado Como a gente saiu Como a gente saiu Mais cedo com ele Ele fez as necessidades Ele urinou bastante De noite Ele saiu de novo O cachorro já tava Tranquilo Tranquilo Então o problema Não era nenhum O cachorro Nenhum O cachorro tava Segurando Pra fazer as necessidades E acabando Essa questão De ficar segurando Tava ficando Agressivo Com as pessoas Da casa mesmo E tava querendo Morder até eles Mas por causa disso Então gente Se você tem um cão Que tá ficando Muito agitado Muito agressivo Dá uma olhadinha A respeito disso Talvez o cão Ele só tá querendo Mesmo sair Pra poder fazer As necessidades Às vezes se tirar O cachorro Não precisa nem sair Na rua Mas se tirar o cachorro Daquele local Onde ele tá E leva ele Em outro espaço Vai que o terreno É grande Pra poder fazer As necessidades Anda com ele Ali um pouco Brinca com o cão Isso daí já vai Abaixar bastante Esse problema Vai minimizar Esse problema De agressividade Porque muitas vezes O cachorro Tá com muita energia Tem que gastar Aquela energia A pessoa não entende Que o cachorro Tem que gastar energia E simplesmente Não se aproxima Do cachorro Em questão Que o cachorro Tá demonstrando Uma certa agressividade Mas na verdade O cachorro Tá incomodado Com alguma coisa O cachorro Tá ansioso Por causa de alguma coisa Isso daí Faz o cachorro Realmente Ficar dessa forma Então se você Tem um cão Assim Procura dar um pouquinho Mais de atenção Se o cachorro Tá avançando Em você Passa a saber Por que Que ele tá avançando Por que Muitos não são assim Desenvolve isso Com o tempo Tem alguns mesmo Que tem um problema Sério Que pega um cachorro Que tem uma vida ativa E às vezes Procura uma certa agressividade, depois de grande muitas vezes é por causa mudou a rotina do animal as vezes o animal é um animal realmente que era de outra pessoa e tinha uma rotina totalmente diferente daquela que está tendo, então tudo aquilo para o cão é estranho, é diferente tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, vou dar uma passeada aqui com o barãozinho, as vezes eu fico aqui o pessoal passa, fica meio assim olhando para ele, porque as vezes eu estou sentado, a guia está pelo lado aqui ó, nas costas, e eu estou aqui então quem olha dali, acha que o cachorro está solto a pessoa fica com um pouquinho de medo, mas é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo continuar meu passeio com o barão e o seguinte, não gravei o vídeo não mostrei a respeito do cão justamente por causa que tem umas pessoas que xinga, critica teve um pessoal mesmo, nós foi na casa, a gente foi olhar a respeito de um cachorro tem gente que xingou por causa dos outros cães que tinha na casa lugar que tem chão de terra piso, no fundo, na frente e a casa também não tem cerâmica ainda então o cachorro suja um pouquinho não tem jeito mesmo que vai no pet shop, mesmo que dá um grau no pelo mesmo assim quando chega em casa tem cachorro que até rola na terra na onde que tem tem gente que dá banho no cachorro quando solta o cachorro, o cachorro rola na terra então tem esses problemas então o motivo lá tem terra no pedaço o cachorro fica do outro lado da onde que é cimentado mas tem terra e o cachorro não estava limpo porque o cachorro não permitia que as pessoas ficassem pegando nele para dar banho então, tipo assim tem como dar o banho vocês sabem muito bem que tem como dar o banho mas a questão é o medo de mexer com o cachorro então agora o rapaz chegou lá em casa com o cachorro de noite o cachorro estava bem mais tranquilo o cachorrinho passando ali o cachorro estava bem mais tranquilo porque o cachorro só queria mesmo fazer as necessidades o cachorro queria se aliviar um pouco o cachorro queria se desestressar passeando tá bom? a partir desse momento o cachorro já está mais tranquilo é a hora de colocar o enforcadorzinho no cachorro porque que na hora que vai sair na rua se o cachorro puxar muito o enforcador consegue aí conter o cão tem outra guia também que é igual um cabreço mesmo de cavalo coloca no cachorro também que ajuda bastante mas isso aí é bom pôr quando já tem uma certa confiança no animal e o animal também está confiando porque se for colocar o cabreço na boca do cachorro o cachorro bem valente se a pessoa não tomar cuidado pode acabar se machucando tá bom? então coloca primeiro o enforcadorzinho quando ele está mais tranquilo e quando for passear controla o animal para não arrastar muito e assim fazer um passeio mais tranquilo tá bom gente? e graças a Deus correu tudo bem gostou desse vídeo? mete um like aí um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 Barão Barão vem pro seu canil muito bem Tchau 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 Tchau